O governo do Distrito Federal lançou o programa Ideas, um novo projeto de desenvolvimento com foco na indústria. O governador Agnello Queiroz assinou a lei que cria o financiamento industrial para o desenvolvimento econômico e sustentável do Distrito Federal. A solenidade ocorreu na sede da Fibra, no setor de indústrias gráficas de Brasília. A indústria de Brasília precisava de um projeto de financiamento, um projeto que desse segurança, um marco regulatório, onde dê segurança aos investimentos, as pequenas, as médias e as grandes empresas. Então esse instrumento que está sendo assinado hoje, regulamentado pelo governador, é o instrumento que leva Brasília a ser uma capital competitiva e leva a indústria a ter competitividade. Os recursos serão oriundos do Fundo de Desenvolvimento, o Fundef. Com taxas de juros de 1,2% ao ano, o financiamento será de até 13% do faturamento bruto mensal da empresa. As parcelas podem ser pagas em até 360 meses. De acordo com o governo, entre as principais prioridades do projeto está a geração de renda, descentralização da produção industrial e a preservação do meio ambiente. É um incentivo através de financiamento, financiamento na produção, na ampliação da empresa, no capital de giro, com juros baixos e longo prazo para pagar. Essa é uma grande novidade porque é a primeira unidade da federação que adota essa postura, já que a outra está falida completamente e tem prazo de validade, que é o incentivo através só de incentivo fiscal. É fundamental, ideias industrial, o governo do Agnello acaba de assinar o decreto regulamentando, o que é mais uma vez o governo do Distrito Federal estimulando o desenvolvimento econômico, principalmente por meio de um dos segmentos mais importantes da economia, que é a indústria. Então, a questão de crédito é uma questão fundamental e o governo do Agnello, mais uma vez, dá mostra do compromisso dele com a sociedade. Os empresários da capital receberam o projeto com grande expectativa de crescimento, não só para a indústria, mas também para o comércio. Esse programa, a ideia do Distrito Federal é muito importante, eu acho que vai alavancar a indústria, principalmente, que foi regulamentado hoje o programa e também a gente está aguardando que vai alavancar mais ainda a regulamentação da parte do comércio. Eu acho que, enfim, é um grande programa em que a gente vai ter uma nova fase agora, ou seja, a fase da indústria no Distrito Federal com alavancagem desse grande programa do governo, que é a ideia, eu acho. Esse projeto é muito importante, você viu aí o governador, inclusive até a vibração do governador, além da vibração dos empresários, essa senhora que está representando o setor, que é a Gravia, dando um show de eficiência, de capacidade e de conhecimento, que isso é muito importante. A gente tem as pessoas com conhecimento no setor. As empresas interessadas em obter o financiamento devem apresentar um projeto na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo do Distrito Federal. O projeto deverá conter algum tipo de contribuição direta para o município.